Você tá me gravando já. Vlog real, marombeiros bravos. Vamos ficar bravos. Vamos tomar café da manhã com a gente? Vem, chega mais. Vamos nessa. Vem, vem. Aqui a bagunça da cozinha, a gente tá rolando. A gente fica vendo o vlog dos outros, falando, nossa, que casa bagunçada. Olha a nossa aqui, ó. Sim, mas não tá tão bagunçada não, pô. Mas sabe por que tá bagunçada, amor? Vai falar que sou eu. Não, mas você já se dedurou um pouco. Não, é porque, claro, você sempre joga bagunça pra mentira e a câmera pra você, fala pra você. Galera, seguinte, a casa está bagunçada, sabe por quê? É que agora eu vou mostrar minha doença um pouco pra vocês. Porque a gente tem muita coisa. Ah, não acredito que você não gostar de falar disso. Não, vamos falar de café da manhã. Tá, vamos falar de coisa boa. É, deixa esse assunto. Mas eu quero saber se vocês querem um vídeo sobre acumuladores aqui. Mano, de novo esse assunto? Então, eu quero saber se vocês querem. Se vocês quiserem, vocês comentam aí o que a gente faz, tá? Gente, não, eu preciso falar sobre. O Bob tem alguma, como é que chama? Patologia, que ele é muito exagerado. Não tem ninguém acumulador aqui. A gente tem uma casa super normal. Vai fazer terapia, por favor. Galera. Não, agora deixa eu falar disso aqui. Uma palinha. Gente, ele tá falando. Eu falei, se vocês querem um vídeo, eu faço. Mas vamos lá. Café da manhã. Tema, café da manhã. É isso. Gente, olha meu café da manhã. Mostra aqui, amor. Calma aí. Calma. Calma que eu tô aprendendo a mexer com essa câmera ainda. Aqui tem dois ovos, metade de um tomate, queijo, parmesão ralado, pimenta do reino e sal. Gente, olha isso aqui, o cheiro. Vocês não estão entendendo? Tem tapioca? Não, a tapioca eu vou fazer a parte. Nossa, você vai comer isso com tapioca ainda? Sim, porque eu preciso de carbo, né? A tapioca tem carbo, só tem proteína. Caramba, amorzinho. Aí sim. Agora deixa eu mostrar o seu café da manhã, pai. O meu café da manhã já está murcho, porque eu esqueci ele. A gente comprou recentemente uma torradeira. Sim. E tem sido bem bom, né amor? Sim. Inclusive, meu frango que está há 15 anos na airfryer. Verdade. Ele tá seco já. Você deixou pelo menos uns 15 minutos. Nossa. Era um pedacinho de frango que já estava cozido. O Bob só queria esquentar. Só ia dar um chablauzinho nele, tá ligado? Não, você perdeu toda a água do frango. Mas olha, o café da manhã, galera, 50 gramas de frango, 4 pãezinhos integral desse e cream cheese, mano. Bom demais. Mas você come 4 pedaços de pão com esse tequinho de frango aí? Tipo, dá pra fazer se você dividir bem. Mas eu costumo comer 2 com frango, faço um lanchinho de frango. E depois eu pego mais 2 numa torradinha só com cream cheese, entendeu? Ah, sim. E uma geleinha, não? Não, geleia à tarde. Ah, tá bom. Beleza. Vai lá, você vai montar seu prato, amor? Não, monta o seu, porque o meu ainda tá fazendo. Então... Não, não, não. Antes de tudo, olha aqui. Vamos tentar virar, vai. Calma, calma. Tá difícil ir? Vai. Vai. 1, 2, 3 e... Opa. Beleza. Ah, ele tava mole. Tudo bem. Estragou? Não, mas tudo bem. Eu ia ter que estragar mesmo pra pôr na tapioca. Vai, 1, 2, 3 e... Ó. Não, o cheiro tá muito bom. Cara, eu não consigo gostar desse negócio, mano. Por quê? Cara, o ovo me arregaçou já, mano. Enjoou, né? Sim, enjoou. Deixa eu deixar a galera aqui com nós. Põe os bebês aí, os bebê bobeiros. Vocês vão ficar aí no café da manhã da galera, né? A gente tem um recado, inclusive, né? Tem? Tem. Qual? O recado é que se você gosta de Gabob e gosta de vlog, os vlogs vão acontecer aqui no Gabezan aqui agora. Sim, exatamente. Tava muito ruim pra gente conseguir administrar dois canais. Deu pra perceber, né? Que a gente sumia, prometia que ia voltar e não conseguia. É uma frustração muito grande nossa. A gente falou, meu, vamos botar tudo num canal só. E assim a gente consegue manter a galera com vídeo. Porque aí a gente só não faz vídeo pra um canal. É. Porque a gente só frustra um, uma galera, né? É, mas a gente tem que avisar lá no Gabob, né? Que tem uma galera que segue lá. A gente vai avisar lá, galera. Mas enfim, galera, vocês que gostam de vlog aí, gostam de nós, vai ter aqui no Gabezan. Inclusive, eu tô muito à vontade aqui. Porque é o Gabob agora. Vou falar aqui. Fala. Porque aqui não é o meu canal, né? É sim, amor. É nosso. Vamos se beijar. O meu quadro é apenas o de comida. Não, agora aqui. Peço licença, viu, galera? Não, agora aqui é o Gabob. Não, a galera já me xingou aí que eu falo pra caramba no Novo de Páscoa. Não, mas eles comentam porque é engraçado que no começo você era super tímido. E agora você fala pra caramba, né? Não, é que eu não tenho o que falar, entendeu? Eu falo bastante quando eu tenho o que falar. Fala a verdade. Sim. Você tá me empurrando. Fala a verdade, hein? Vai, monta seu café da manhã aí, cabecinha. Meu café da manhã já é o pior possível, tá ligado? Vai, mostra aí pra nós. Frango duro já. Não, não fala assim. Inclusive, você pesou, né? Você tem que comer 50 gramas. Vamos ver o que perdeu de gramas? Porque com certeza o seu frango tá ressecado. A pior balança do planeta Terra. Mas todo mundo usa e ela é prática. Sim. Ela vive dando problema. Ó, galera. Vamos ver quanto de frango eu perdi. Quer dizer, é água, né? O frango tá aqui, né? O frango tá aí, mas a água é só perdendo. Não é possível que vai ser tudo isso. Eu acho que deve estar com 40 gramas. 38, mano. Porra! Nossa, perdeu 12 gramas. Só de ter... A gente parece uns cracudos, mano. Na academia. Perdemos 12 gramas de frango. Não, deixa eu falar. Eu sei que pra algumas pessoas pode parecer meio louco a gente falando assim. Só que pra gente é tão normal. A gente já tá há dois anos nessa vida, amor. Sim, e é muito bom essa vida, viu, galera? Eu vou falar. Fala, o que você quer falar? Não, a vida de você, de maromba, assim, não é maromba, né? Maromba... Quando você fala maromba, você espera alguém que é grande e tal, eu acho. Porra, você tá musculoso. Porra, você tá com um corpo super legal. Não, sério. Ele fica falando que ele não é maromba. Quer comparar as suas fotos? Não. Então, pronto. Fica quietinho. Então, assim, mas é... O que eu ia falar? Que a vida de maromba, eu tô gostando por quê? Porque ela é mais prática pra quem é muito... Ansioso. Ansioso, tá ligado? Então, tipo, mano, eu tenho que comer isso no café da manhã? Mano, é isso que eu vou comer. Não, eu acho que... Pô, eu vou no mercado e sei o que eu vou comprar. Ter uma alimentação sabendo que você vai comer é muito bom. Não tô falando nem de dieta. Não, é que a gente fala dieta... É de organização. Exatamente. Organização. A gente sempre fala dieta nos vídeos e tal, mas é verdade. Muita gente acha que dieta é restrição, né? É. Não, dieta é você meio que ter o seu cardápio, digamos assim, né? Então, não tem nada a ver com restrição de comer menos ou mais e tal. É você ter um cardápio diário aí. Inclusive, eu tenho uma dieta, eu tenho um cardápio, eu tenho um nutricionista, inclusive. É. Mas tem tanta variação no meu cardápio que eu consigo comer um prato diferente por dia, se eu quiser. Sim. É muita variação. Não, não. A gente vai fazer um vídeo ainda. Vamos fazer hoje ou amanhã que você vai fazer macarrão. Gente, o Bob tem um macarrão que ele faz, ele aprendeu a fazer o melhor macarrão do mundo. Sim. Não, eu vou fazer hoje porque eu não vou mostrar fazendo macarrão, né? Tá. Porque todo mundo... Vocês podem fazer do jeito que vocês gostam mais. Então, a gente gravou hoje na noite. Não, sério. Toda noite, jantinha, ele faz um macarrãozinho. Vocês não estão entendendo. Ontem eu comi como se fosse a melhor coisa do mundo. E agora que eu tô melhor também, né? Com o fato paladar, porque eu... Sim, espoletinho, fala. Não, melhor que espoleto. Não, melhor. É Bob Leto. Sim, mas sabe o que... Esse negócio de dieta, né? Que todo dia comer na mesma coisa, eu meio que tô tentando fazer variações legais. Dentro do que você já come. É, dentro do que eu como, eu misturo as coisas, entendeu? Mas sabe por quê? E só me escolha, né? Não é porque você é obrigado, é porque, tipo... Não, porque eu gosto. É muito mais fácil. Você vai no mercado, você sabe o que você tem que comprar, não tem desperdício de comida. Gente, a comida aqui raramente estraga. Sim, não. Porque a gente sempre come as mesmas coisas. Tipo, é um controle financeiro também, né? Sim, a gente sabe exatamente, assim, uma média de quanto a gente gasta por mês. E você fica menos ansioso, porque você já sabe que você vai ter que comer. É muito doido isso. Mas sabe uma coisa que eu odiava quando eu não tinha dieta? Quando eu não tinha, tipo, um cardápio, digamos assim, coisas prontas e tal? É de, às vezes, tá na hora do almoço e eu... Puta, não tem nada. Amor, quantas vezes era, tipo, meio-dia, a gente tava com dor de barriga, de fome. Sim. E a gente não sabia o que fazer. Ia ter que, tipo, caçar qualquer coisa na geladeira pra preparar. Sim. Aí perdia lá mais de uma hora preparando a comida, comia, ficava... E aí ia trabalhar todo alesado. Não, você perde tempo, né? De vida. Gente, organização em rotina, pra quem já é 30 a mais, é a melhor coisa da vida. Sério, eu nunca mais na minha vida eu quero viver sem rotina. Eu fiquei, peguei comida esses dias, né? Faz 20 dias. E eu não consegui comer exatamente o que eu comia, não consegui ir pra academia, minha vida. E, claro, a gente tinha que ficar repousando. Nossa, e eu fiquei tão... Falei, meu, eu quero voltar pra fazer o que eu gosto. Nossa, você sai da rotina, você se trambelha todo, né? Sim. Eu mesmo saí da rotina, hoje fui pra academia, todo ferrado. É, ontem você não comeu direito, né? Não comi direito, já não consigo fazer minha academia que eu gosto, entendeu? É, e o Bob é viciadinho com a academia, né? O negócio dele é... Vamos mudar o ângulo aqui pra dar uma dinamizada? Deixa eu já mostrar meu lanchinho. Pera aí. Galera, ó. Apesar de ter ficado esturricado esse frango, todo seco, ficou bonito o lanche. Olha aí, irmão. Deixa eu ver. Ficou. Eu acho que a comida tá melhor. Mano, isso aqui tá muito saboroso, vocês não estão entendendo. Eu sei que não tá bonito. Eu acho que a gente fez as comidas mais feias possíveis pra falar sobre isso hoje, tá ligado? Depois a gente vai inovar. Então, galera, eu faço esse lanchinho aqui, ó. Geralmente eu pego aquele pãozinho mais grossinho, sabe? Que é... Como chama aquele pão? Artesano. Artesano lá da... Sei lá que marca que é. Puma. Puma. E fica melhorzinho, mas hoje eu tive que pegar esse aqui. Ó, fica aqui a minha tapioca, meu braço sujo. Não é? Não filma nem. Prontinho. Tá feia, mas tá gostosa. Enquanto isso, deixa eu mostrar a nossa rotininha de manhã. A gente chega da academia, fica com essa cracudinha aqui, ó. O que foi? Bora. Agora você não quer miar, o que você quer? Ela fica pedindo churuzinho. Eu deixo o churu aqui na geladeira, mostra aqui. Aí ela vem, depois a gente chega da academia e pede. Você vai me mostrar isso aqui, amor? Que a gente trocou o piso e até hoje não colou o nosso... A gente tem que fazer um vídeo sobre procrastinação. Sério. Todo dia a gente chuta essa bosta. É. Mas vai rolar? Churou aí? Vai, né? Ela pediu. Tá só o caco do macaco. Aí já chega a galera. É. É só um tequinho, gente, que tá acabando. Tem que abrir outro. Bonitinho. Não, 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 não. Alguns são mais lerdos pra comer, o galera nem lambeu ainda. Tá, mas não. A gente tinha que abrir outro. Tem que abrir outro. Mas vamos comer? Vamos, vamos comer pra... Outra coisa. A gente tem que falar coisas que a gente odeia em casa e procrastina de não trocar. Sim. Olha esses tapetes. Não, mas vamos fazer um vídeo sobre isso. Vamos fazer um vídeo sobre isso. Sim, eu detesto esses tapetes. Vai ter um vloguinho sobre isso, galera. Por que a gente usa essa bosta? Então vamos, vamos comer? Olha aqui. Tô confuso, calma. Deixa a galera louca. Vamos comer aqui. E ainda vou fazer um café hoje, viu? Só que não nesse vlog. Eu vou fazer um vlog... Não, para de que eu prometi no vlog. Vai fazer café nesse vlog sim, galera. Não vou fazer nesse, porque eu vou fazer um vlog só pro café, que eu quero realmente falar sobre isso, sabe? Será? Ah, vocês querem, gente. Eu vou fazer. Não tem que querer nada. Mas se eu for um café de café muito longo, pra quem não conhece, vai dar uma preguiça de assistir. Aí, galera. Eu quero criar conteúdo aqui, vocês... Vocês veem quem não quer. Eu acho que a galera gosta de vídeo longo, você tem que fazer um café nesse vídeo. Não? É. Faz um café sem explicar muito e se elas se interessarem, a gente faz outro. Testando cafés novos. O que você acha? Mano, olha o tamanho da minha tapioca. Ficou muito grande. Tá muito quente também. Hum. Super seco. Como hoje era de vocês imaginarem, né? O meu tá suculento. Quer uma mordidinha? Não aguenta mais comer ovo. Nem tem gosto de ovo. Bom, vou deixar o café pra outro vídeo. Então... Hum... Pra um outro vídeo, pra um outro blog. Tá bom. Tarifes de engolir. Acabou o suco, a gente nem foi no mercado. Eu deixei muito tempo na airfryer, aí o frango ele fica durinho, sabe? Umas partes, assim. Sim, ressecou, né? A air... Entra na garganta daquele jeito. Já tá no melãozinho, é? Quanto aí? Meio quilo de melão? 500. Meio quilo de melão, gente, na dieta? Como essa pessoa aguenta? É bom, hein? Melão é bom. Ih, mami. Hi-há, mami. Hi-há. Ah, ri, mami, ó. Ai, não pode falar assim com ela que ela fica doidinha. Mami. Hi-há. Vai, mami, vai. Vai, mami. Vai, mami. Hi-há. Ah, meu amor lindo. Tem que mostrar mais esses gatos aqui nesse canal, né? Quem aguenta? Ontem, a mamãe tosou. Como ela é muito peluda, eu acabo tosando um pouquinho ela. Tosei um pouco a barriga. O bumbuzinho, né? Porque às vezes guda um cocôzinho ali. E o pescocinho. Hi-há, ri, mami. Você tá macia. Hi-há. Então, só deixando vocês a par do que vai rolar nesse canal, todos os vídeos que estavam rolando lá no Gabob vão acontecer aqui no Gabezanque. Vídeo de transformação, de reforma, vlog, o que mais? Tudo que acontece. Sim, logo, logo vai ter uma reforma legal. E se você gosta mesmo, pra você demonstrar isso, você tem que dar o like e comentar. Né, amor? A gente falou no último vídeo. Se não comenta, não gosta. Sim, porque o canal tá voltando. Vai ter vídeo de maquiagem. Meu Deus do céu, como eu tô feia hoje. Vídeo de maquiagem vai voltar. Vídeo de look. Aguarde muitas coisas legais. Então, se inscreve. E é isso. 2024 é nosso. Um beijo. Até o próximo. Tchau!